Música Oi rapaziada, estamos aqui no terminal de cargas de São Paulo Ó, vamos soltar uma nave Samuquinha, vai soltar uma pipa de 1,20 Bonitona Aí, nave Nível do pipa Hoje, hoje nós vamos fazer bonito Pode pá Puta, cortou a rapiola Já deu cagada na saída Leva mais de cana De canta assim, ô Silvio Acho que tá bom Dá uma chifradinha Dá uma chifradinha O louco tá muito difícil Aí, ó Cê é louco, hein, meu Nave Ó Que isso, papai Vai andando pra frente, ó E aí, velho? Coitado E aí, velho? Olha aí, bagulho, te ajuda aí Ei, boy Vamos fortalecer a vila, Lu Bora Aí, rapaziada, ela tá no alto, gigante 1,25m 1,25m 30m de raba Vamos tacar, dá um retinho aí, só para os caras sentirem o prazer do bicho descendo E aí, será que responde, Lu? Isso é louco, velho Pipa de 1,25m de bico assim? Tá maluco Pode sair, meu negão Não vai mijar aqui, não E aí, melhorou, hein? Tá chegando o vento, tá subindo as barracas A nossa já tá no alto, já armamos ela Já armamos ela Já armamos a barracas, já É louco, mano E é literalmente, hein, mano? Literalmente, ó Do Harry está aqui, ó Só o que é nosso aqui, ó Só vou mostrar só o nível das pipas Só o tamanho da arte, só A pipa do Harry Aí, ó Nossa, as pipas aqui, ó Do Harris Que não tá desbicando Aí vem pro lado aqui, ó Essa daqui é do Matheus Olha a pipa do Matheus Perto da nossa, de 1m aqui, ó Parece que come rato, ó Parece mesmo, né? Aí, você é louco, velho Chama, pai Pode ir contra e corta, Matheus Olha lá, o Harry já dormiu no ponto Já deu uma voadinha Deixa eu levar, não Pode cortar na mão, Matheus Pode cortar, Matheus Tchau, Matheus Só levantar Tchau Matheus, moleque zica Boa, bebê Fez maldade, recebe maldade Olha que belezinha Caindo os dois juntos, ó Você é louco, hein? Grudadinho, hein, papai É, que andré? É Isso que eu falo, viva, só é bom cortar É Não é bom, né? Não é não, moleque? Não, não O cara acordou aqui na minha casa Vai ficar aqui, vai voltar mesmo Olha, rapaz Tá mortinho agora É Não tem amigo dessa porra, não, mano Ué, o moleque tava colocando no óculos Quando o moleque mudou Tem que tomar relógio Olha, o negócio é comer um Danone, né? Colocar um copo aqui, ó Mano, não deixa a linha moscando assim, não O cara vai virar na sua mão Vai virar na sua mão mesmo Fica moscando aí O Harry ficou três semanas sem soltar pipa Já Ele desaprendeu Já dobrou o braço de novo, já Harry, você desaprendeu em ir no terminal Não pode, viado Eu tô três semanas sem pode Só fazendo sexo? Dá nisso aí É, mentira É, mentira É, cacá, 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 caralho Olha quem que tá aqui Salve Mano Meteu o gaga, pô Meteu o gaga no bagulho Filou É, cacá, cacá, cacá É que a gente ama o cacá de cacá, cacá, caralho A meta é cortar Ó, esse aqui é do Vinícius, ó Esse branco com bruxo, vermelho É do Vinícius É do Vinícius Vamos cortar ele Vamos picotar a raviola dele sem vento É, rapaziada Só os bichão, ó Tudo sem vento, ó Eu vou mostrar mesmo assim Porque senão não tem conteúdo pro canal, tá ligado? Ah, vou mostrar os pipão que tá subindo, ó Ó, tem um listeiro ali bonito também, ó Ó, e bonitão esse aí também, ó Vamos ver se tem outro bonito Ó, tem um ali que eu gosto, clássico Eu gosto, pelo menos, né Não, é esse rosto aqui Branco, cabiqueira preta Da hora Ó, tem um aqui em cima O Léo mandou filmar ele Mandou não, porque o Léo não manda nada Esse aqui é bonito, ó Sem brincadeira, ó Olha o tamanho da raviola lá do bagulho Aí, ó Bonitinho o zigue-zague, da hora Showzão Tem um ali, ó Bonito Quer ver? Ó, esse também tá bonito Esse roxo com amarelo Da hora Deixa eu ver se eu vejo aqui mais algum Tem um batomuxo subindo ali Olha o batomuxo aí, subindo aí, ó Que tamanho do batomuxo Olha o batomuxo lá Olha o rosa lá, o batomuxo lá Olha lá O batomuxo Qual? Olha o rabioludão lá, né Tá alto e tem uma raia do lado dele Um pipinha, sei lá Uma raia? Uma raia, Lu Uma raia? Não, é um pipa com a rabiola enroscada Porque lá tá longe mesmo Olha o ventinho que ficou, ó Aí rapaziada, ó Outro britão aí em cima, ó Parece um britão, né? Ó, bonito, hein? Que caralho, velho Esse aí, ó Bonitão Olha o tamanho da rabiola A violona dele saindo aqui agora, ó Ó, bonita, hein? Olha a pena aqui com a do caminhão, ó Da hora Ó, ó, ó Ó, ó, ó Olha aí, ó O cara é pipa sem bico ou lu? 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 Caramba, velho, olha. Como que você comprou para a rua? Da hora, Samuca, virou prêmio. Virou? Comprou o quê? Uma emboloteira lá. Só tá rolando emboloteira hoje, velho. Você é louco, mano. Só, né? Só bagulho feião, mano. Vai tomar um passadão, olha lá. Ah, pica, velho. Não dá boi não, mano. O que é isso? É uma sacanagem, cara. É que você não viu, senão você já ia cortado ele. Tinha, mano. Eu ia colocar o bico para dentro e ia puxar com mais força. É aquele bagulho. Ele pegou você dormindo. Não é que você brilhou uma moscada, ele te levou. Porque eu não tenho medo de puxar com pipão, você sabe. Eu ia botar de encontro, eu ia puxar com força. Quebrou a linha. Choraram tanto que quebrou a linha. Olha lá. Pior que quem pegou, mano. Já era, não sobe nunca. Ah, já era. Só falta o cara vir devolver. Pois é, né, mano? Olha lá, virou uma bagunça. Foi outro embora. Vai ver um comirrato no meio, ó. Isso é louco. Morzona. E o povo aqui nada de rela. Ela está fiada lá. Tirando o relo lá. E aí, eu peguei. Eu já pusei tanto que isso se pode. Está até mole. Nossa, a muca meteu saindo da mãozinha mesmo. Aí sim, saindo da mãozinha. Olha aí. É assim que é da laje. Só o lajeiro sabe fazer. Pipero lajeiro. Perdi porra nenhuma. Pumba, porra. Ô, Lu. Viador. Pode ir, eu estou em torno de você. Olha o X, olha a linha do X. Olha o X, baixa o X. Vem pra cá, X. Olha, isso aqui é mancado, mano. Olha o que é mancado. Tchau. Olha, fizeram isso com nós. Eu estou brincando, cara. Tem que cortar mesmo, foda-se. Tem que passar o fumo, mano. Tomou uma carretilhada. Outra vai tomar já, já. De latão de 70. De latão de 70 na carretilhada. Só pra ficar ligeiro. Ele vai vir pra cá, vai cair aqui ainda. Agora a pipa está voltando pra cá, pra tomar outro relo. Não vai parar, né, Samuca? Pelo amor de Deus. Vai cortar outro. Olha o outro. Aí não, aí fodeu, Samuca. Aí fodeu. Samuca vai tomar. Nossa. Cortou o outro. Caralho, Samuca. Você é foda, hein, mano? Corta o vermelho. Corta o vermelho aqui, ó. Eu duvido. Olha lá, olha lá, Samuca. Errou, errou. Isso, não é mesmo, mano? Olha o outro aí, ó. Mas fala pra ele que você não vai errar, não. Nossa, vai, vai, Samuca. Arrebenta agora que você está na térmica, velho. Vai, Samuca, caralho. Vai de cima, ó. Muito alto, não pega. Eu tentei sair da linha. Puta, foi o que cortou o moleque sem ver. Ele ficou puto, mano. Olha a linha caindo. Se liga, aliança. Olha a linha caindo aqui, ó. Se liga. Está caindo reto. Corta, corta o vermelho. Corta não, corta não. Está na carretinha já. Já foi. Caralho, que da hora, viado. Olha a linha caindo. A linha está caindo reto, ó. Está vindo de cima para baixo. Claro, né? Olha lá. Olha lá, cortei ele, ó. Olha, Samuca deu um tranco. E cortou o branco, ó. Cortou o branco, velho. Na mão, olha lá. Quer ver? Puta que pariu, viado. Olha lá, ó. Trumbada de linha, mano. Eu estava na linha do branco. Samuca deu um tranco, ó. Olha, Léo. Olha, eu estou bom, pessoal. Que maldade, viado. Se liga aqui a zona agora, ó. É disso que eu estou falando. Isso é conteúdo bom, ó. Mano, que da hora, viado. Mano, o vento vai virar para cá. Vocês vão se acabar agora, velho. E aí? Você é louco, velho. Eu fui no estirante ali, é ficando do branco, Lú. Eu vi. Eu gravei, pô. Cadê o branco? Olha lá. Olha o branco, estrumbado lá em cima. Mano, você cortou. O cara está dali. Depois do sábado, você fala assim, para o maldito. Olha, vem. Olha, vem. Carretilhada. Olha o vento virando. Olha. Você cortou ele na mão, pô. Agora ele ficou bravo com o pé. Carretilhada, moleque. Mano, você sabe por que é que o outro não cortou? Porque seu viva estava muito sem força, do que estava esticado, mano. Ei, não, pera que ele está jogando no baixo. Ô, o branco, não foi na mão. O que, o branco? Era importado. Foi, mano. Olha, esse gordo está bonito ali. Eu tentei, hein, pai? Você viu? Tu, 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 tu. Na mão, mano. Não, os moleques. Já era. Tchau, Samuel. Ele grudou a rabiola. Tá com linha áspera? Não. Liza? Não. Ele catou a ponta da rabiola, tentei ir para cima. A hora que ele esticou, tentei ir para baixo. Eu sou charuteiro, mano. E quem apara o seu pico, eu falo, mano, estava aqui. Não, não, mas esse vento mirandado aqui não, não. Eu sou charuteiro, mano. Acortumado a dar, tentei. Gosto, mano, de cortar na rabiola. Você vai ficar bom? Por que vai para cima? Por que vai para cima? Aí, aí. Por que mais? Força, mano. Aí. Esquece. Aí. Você falou para ele que você cortou o branco na mão? Ele que veio falar. Ele falou, mano, que cortou o branco no outro lado. Mancada. O cara viu aquela pipa que soltou aqui, a preta. A cruz preta e vermelha. Tá com bom. Vai lá chupar rola.